Salve galera, aqui é o Jefferson V2 aqui Estava vendo o canal de um camarada de Comet Estava falando que não tem mais parceria mostociclística hoje em dia O cara fica na rua Ele estava de titã, ficou sem gasolina Não tinha quem ajudasse ele, passou uma porrada de moto Isso é verdade, aí está acontecendo mesmo O pessoal hoje em dia é mais... Estão mais egoístas, os motociclistas Ou tem medo mesmo de ser roubado Encheu o pneu Agora Agora É 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 Tchau, tchau. E essa aí é verdade né, eu voltei aqui agora em outro posto pra encher, porque aquele ali tava com problema no bico. E é isso aí, agora eu tô voltando aqui pra mostrar que a moto tá aí ó, só de boa, meio parada né. E agora? E aí? E aí? E aí? Vamos ver se eu vou tentar encher no outro posto aqui o pneu. Hoje tá todo mundo enchendo o pneu aqui ó. E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vamos lá.